Reportagem que acaba de chegar, o drama da Gabriela e do Vitor. Eles estão noivos e planejam se casar. Pra isso, resolvem comprar uma moto. Eles querem bolar uma renda extra, trabalhar pra conquistar. Vitor trabalha como balconista de padaria. A moto é pra fazer entregas. A Gabriela trabalha como estagiária de um escritório de advocacia. E o casal é bem unido. Daqueles que planejam tudo, fazem juntos. A moto custa 17 mil reais, mas com os juros das parcelas vai chegar a 33 mil. Quando eles finalmente pegam a moto, dão aquela primeira volta. Começam a fazer planos, guardam a moto em casa. No dia seguinte saem pra colocar em prática. Bom, a primeira providência é ir ao despachante colocar a placa. Na volta, o casal para aqui, na farmácia. Olha o que vai acontecer. Menos de 24 horas. Ó, o casal parou a moto. A moto tá lá parada, eles estão na farmácia. Olha os bandidos. Gente, ela chegou, ela ficou cara a cara com o bandido. Ele vai fugir? Impediu o roubo? Não, ele vai voltar. Não, 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 ela não veio, ela não reagiu, ela não reagiu. Rouba a moto, rouba a moto. Olha lá, ó. O Vitor estacionou na vaga pra moto. E os dois... Apareceram, dois criminosos, ó. Fugiram com a moto que eles tinham acabado de comprar. A Gabriela, ela apareceu, ela ficou cara a cara na frente do ladrão ali, cara a cara com o bandido. Olha o momento que ela sai, ó. Meu Deus, tô roubando a moto. Ela ficou com medo de tomar um tiro. Ela desiste. E aí, na sequência, os criminosos fogem com a moto que não tinha seguro. A primeira conquista feita pelo casal foi levada. Em 24 horas. Reportagem na tela, balança. Uma rua movimentada. 15 para 6 da tarde. A motocicleta do casal está estacionada em frente à farmácia, no lugar para a vaga de moto. Os donos estão na farmácia. Dois suspeitos chegam também de moto. Um deles tenta ligar o veículo do casal. É nessa hora que as vítimas percebem o roubo. A mulher até tenta impedir, mas recua. É alertada pelo noivo. Quando vê a reação, um dos criminosos até pensa em desistir. Mas com um empurrão do comparsa, retoma a tentativa. Repare que no carro tinha uma mulher com uma criança no colo. As pessoas tentam entender o que aconteceu. Ficam paralisadas. Uma mulher passa com uma outra criança, no momento em que os criminosos estavam furtando a moto. E quando eu vi, foi um momento de revolta. Eu queria ir para cima, mas quando ele apontou a arma, puxou a arma, eu falei para ela, ela estava correndo também. Mandei ela voltar e não tinha o que fazer. A primeira sensação foi desespero. A gente não acreditava no que estava acontecendo. E por isso que a gente foi para cima, com intenção de impedir. Gabriela e Victor tinham comprado a moto um dia antes, exatamente 24 horas. Nessa foto, eles aparecem felizes na concessionária. Deram uma entrada de R$ 1.800 e parcelaram o restante em 48 vezes. Com os juros, o valor ia chegar a quase R$ 33 mil. A primeira parcela da moto, de R$ 683,00, ainda não foi paga. Está agendada para o dia 12 de setembro. O casal tinha acabado de colocar placa e ainda não tinha feito o seguro. Era o primeiro bem comprado pelos dois. Ele trabalha como balconista e ela é estagiária de um escritório de advocacia. Esse vídeo mostra quando eles ficaram noivos, no fim do ano passado. A moto fazia parte dos planos do casal. Ter uma renda extra e pagar o casamento. A gente tem planos de casar em 2026, mas acredito que por conta desse impacto financeiro que teve na gente, a gente estenda mais um pouco para 2027. A farmácia fica nesta rua aqui, bem movimentada, de Carapicuíba. Repare que há comércios por todos os lados. Por isso mesmo, o casal decidiu entrar justamente nesta farmácia. Eles achavam que se estacionassem a moto aqui em uma dessas vagas, estariam seguros. Afinal de contas, há câmeras de segurança por todos os lados. Aqui atrás de mim tem uma câmera e logo acima outras duas câmeras que monitoram todo o estacionamento. Além disso, aqui do lado de dentro, eles poderiam vigiar tudo o que acontecia aqui fora. Por isso mesmo, quando os criminosos chegaram, a Gabriela tentou evitar a ação, mas foi ameaçada por um deles. Quando a gente viu eles mexendo na moto, a gente correu. O rapaz que estava roubando a moto, ele também acho que se assustou e ele ia soltar a moto. Mas ele levantou a mão, a gente viu que ele estava armado. E aí foi nessa hora que eu corri e depois eu já voltei para a farmácia. Com medo, a Gabriela e o Victor correram de volta para a farmácia e receberam a ajuda dos funcionários. Eles passaram aqui por este corredor até chegar a esta sala de acesso restrito. Aqui fica a copa dos funcionários. O casal entrou nesta sala e trancou a porta. A Gabriela ficou sentada aqui nesta cadeira e o Victor o tempo todo do lado dela. Foram momentos de muita angústia, até que os dois ouviram uma funcionária batendo na porta. Neste momento, o assalto já tinha acabado. E os dois tiveram a certeza de que a moto recém comprada tinha sido roubada. A gente ficou dentro do quartinho e depois, eu acho que não deu nem um minuto, a funcionária bateu na porta e avisou para a gente que eles já tinham ido embora. E aí eu perguntei, eles levaram a moto? Aí a moça disse que levou. O orçamento que já era apertado vai ficar ainda mais. Eles não vão ter a renda extra. E agora os planos vão ter que ser adiados. Muito esforço para realizar um sonho, conquistar o primeiro bem e ver tudo acabar na frente dos próprios olhos. Mas eles não desistem. É porque, como a gente já tinha falado, ele queria fazer entregas e economizar a passagem que eu gasto para ir para a faculdade também. E agora a gente vai ter que arcar com esses gastos e mais a parcela da moto. Pensar que a gente trabalha tanto e perder algo assim em questão de minutos. Triste demais. É de cortar o coração. Muito, muito, muito. Vamos continuar pagando sem ter a moto. Agora, o Catarina está falando aqui ao assistente de estúdio que essa moto é a mais visada, a mais roubada que tem. É, lamentável. Porque eles vendem as peças.